Nosso amigo, Santo Espírito Vem a aquecer os corações Vem com cura e todo o Seu poder Vem manifestar os Seus sinais O que dizer, o que fazer Quando Ele vem aqui Mas que ser bem-vindo Nós Te desejamos outra vez Aqui Nosso amigo, Santo Espírito Vem Vem vencer em nós Nosso amigo, Santo Espírito Esperamos Pelo Seu soprar Com Seu olho Venha, venha nos ungir E com Seu fogo Vem nos batizar O que dizer, o que fazer O que dizer, o que fazer Poder, o que fazer Poder Ele vem aqui Mas que ser bem-vindo Nós Te desejamos Outra vez Aqui Oh 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 Obrigado.